A atualização 17.40 finalmente chegou no Fortnite e com ela trouxe algumas coisas que podem mostrar o futuro da próxima temporada Imagens que eu tô dizendo, então já deixa o likezão aqui embaixo, se inscreve no canal ativando o sininho das notificações Essa aqui é uma galera que já fez isso, muito muito obrigado, um salve pra todo mundo E obviamente pra não perder o costume, apoia o Código Castor na sua loja de itens, ajuda muito Faça que nem a galera do nosso Discord que tá mandando sempre a fotinha nos apoiando lá Lembrando que o link do Discord está aqui na descrição desse vídeo E agora sim que você já fez tudo isso, vamos para o vídeo Pra começar, obviamente aqui a gente recebeu já o vazamento das skins, por exemplo, do Will Smith Basicamente isso aqui foi muito do nada, porque eu tava fora de casa na hora que isso aqui vazou Até o Noguezeira que postou uns shorts falando sobre Basicamente, rapaziada, aqui temos a skin do Will Smith, tá? Temos a SMG que atrai a skin, mano, ficou maravilhosa, ficou muito louca E não só o Will Smith que vazou, mas também a skin do Mori vazou aqui Ele fica controlado por um robô, já que ele é pequeno Não ia combinar com a skin do Fortnite, então ele controla um robozinho, mano E eu postei um vídeo falando sobre isso, que seria muito insano E porque a Epic Games não tinha colocado a skin do Mori E muita gente me julgou, ué, só que interessante Nós basicamente temos aqui então a skin do Mori aqui no Fortnite Muito, muito legal e interessante Porque precisávamos dessa skin Até a mochilinha aqui que tava lá naquela concept tá aqui também Lembrando que se você for comprar, não esquece de usar o código CASTOR na sua loja de itens Ajuda demais, muito, muito obrigado a você que usou o código CASTOR, mano E temos também o amigo do nosso querido Gudimon Ele vazou aqui, muito legal E essa skin aí provavelmente vai chegar na loja de itens Outra skin que também vazou ontem, cara, ontem foi o dia de descriptografar Desbloqueou tudo Basicamente aqui nós temos uma skin de uma concept Mãe, tantica, que eu já até fiz um vídeo mostrando vários concepts Que no caso é esse daqui, olha só Esse daqui e ele chegou Olha só quem tá aqui também, um cubo Kevin diferenciado Então provavelmente alguma hora vai chegar esses skins aqui Vamos só nos aguardar Basicamente, rapaziada, além dessa skin aqui também que vazou Hoje de manhã vazou uma picareta do nosso querido amigo Mori Que no caso é uma cobra diferenciada aqui Com capacete espacial bem diferente E a skin do J Balvin Obviamente tá sem música por causa do copyright Mas isso aí é a skin do J Balvin O emote que vem junto com ele E se eu não me engano aqui ainda tem os estilos dele Que esse já vazou hoje, olha só As variantes muito, muito insana essa daqui, cara Muito insana mesmo Basicamente essas foram as skins que vazaram da última atualização Que demoraram um pouco mais pra descriptografar E temos aqui, se não me engano, aquela do Lobo É a skin do Clube Fortnite Se você for assinar o Clube Fortnite, não esquece o código de castro Agora, chega de enrolação Vamos para as imagens que eu tanto comentei com vocês Começando com essas imagens aqui São imagens dos monitores lá da Ordem Imaginária Monitores, obviamente, da galera que trabalha lá Tem os monitores, obviamente, dos PCs deles E tem várias imagens Esse daqui provavelmente é só o desktop deles, né? Com a logo e tudo mais Bem interessante Puxando pro lado aqui Temos meio que parece um scanner Um scanner, no caso, lendo ali a Sky O que ela tá fazendo E esse outro rosto aqui Que no caso seria do Oli Eu acho que é Oli o nome dele Bem interessante aqui Ela observando Sei lá, não é que interessante, né? Mas, tipo assim, tem alguém observando ela Tá? Que dá pra ver que é uma gravação e tudo mais Temos aqui alguma coisa que tá tendo reconhecimento facial Outra coisa aqui é definitivamente o desktop Aqui já temos alguns arquivos Que obviamente não dá pra ver o nome deles Alguns arquivos desse lado esquerdo E aqui umas pastas Obviamente não tem como eu clicar em nada Vindo aqui É aqui que temos um ponto interessantíssimo, rapaz Aqui temos imagens Basicamente, rapaziada A gente viu lá que eles conseguem ver o que tá acontecendo Vou trazer uma teoria mais explicadinha Que a gente vive numa realidade Eu vou mostrar pra vocês Vou fazer um vídeo bem teorizado aí Bem encaixadinho Vou tentar montar um roteiro pra amanhã, talvez E eu trago esse vídeo Mas, basicamente, a gente vive numa realidade Onde a gente é observado Quem observa a gente? Ordem imaginária Então eles observam a gente Se eu sei lá, tem várias câmeras Que mostram o ponto no loop Mostram o lago da preguiça Mostram locais do mapa Meio que ao vivo Ou seja, mostram locais ali da ilha E basicamente o Fortnite, a gente sabe Que ali a gente vive num loop Vários loops acontecem ao mesmo tempo Mas, pelo que parece, só tem a ilha do Fortnite Eles só observam a ilha em si E não observam em volta Aquelas cidades que tem em volta da ilha Lá longe, assim Que a gente consegue ver só pelo modo replay Dando umas bugadinhas E pra falar a verdade É apenas uma textura Em baixa resolução Só pra ficar lá distante Pra parecer que tem uma cidade lá Pelo menos eles observam apenas a ilha Se eles observam apenas a ilha Por que tem câmeras de segurança Que mostram locais Que não existem no jogo? Isso é um ponto Que a gente tem que levar Começando aqui Com uma das imagens É essa daqui A gente consegue ver aqui Meio como se fosse uma mini ilha Com montanhas ali atrás Temos um misquinho aqui Aqui é o negócio dos coralinos, né? Aqui parece ser muito Aquela área próximo A castelo do coral Com coisas diferentes Por exemplo, tem uma torre diferenciada aqui Mais uma daquelas casinhas Aqui temos os negocinhos dos corais Pedras, rochas Um pierzinho aqui Palmeiras aqui E uma montanha gigantesca Aqui atrás Essa montanha aqui A gente não tem no Fortnite A gente tinha uma montanha Muito, muito alta Não temos mais E obviamente aqui Parece ser uma câmera visualizante Isso aqui pode ser levado Como um teaser Temos outra imagem aqui Um pouco mais interessante Do que essa Na verdade Parece ser a entrada De uma base militar Porque aqui a gente tem uma torre Que no caso de vigilância Um avião caído aqui Que provavelmente é aquele mesmo avião Que tem lá perto de castelo do coral Aqui temos aquelas barracas Um pouco diferenciadas Que no caso É como se fosse essas daqui Lá do capítulo 1 do Fortnite Temos um soldado aqui Que parece um Jones Segurando uma M4 pra cima Um barril aqui Um... Algumas placas E sacos de areia E uma antena aqui Certo? E aqui tem até o pôster Que a gente não sabe o que é Se for um local novo Isso aqui provavelmente É só uma missão É só uma decoração mesmo Um kit médico aqui Um pneu aqui Então basicamente Isso aqui parece ser muito local novo Não temos um local desse aqui No mapa atualmente O que pode parecer também A entrada daquele bunker Tá? Aqui tem no caso Aquela decidinha Não sei Porque faz um tempo que eu vi Então pode ser que não Provavelmente não é Mas vamos ver aí com o tempo Beleza? Só na próxima temporada O próximo capítulo Que dirá Aqui nós temos uma coisa interessante Basicamente nós temos Uma montanha Absurdamente alta Uma casinha aqui do lado E mano Muita 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 montanha Mas é muita montanha mesmo Basicamente isso aqui Eu acho que seria inviável De ter no Fortnite Isso aqui seria Um mapa novo Eu acho que A única possibilidade Isso aqui Ser do sei lá Do capítulo 3 da vida Obviamente se vocês quiserem Eu posso tentar montar Uma teoria em cima disso Mas basicamente A única informação que nós temos É essa imagem Se ela é do próximo capítulo A gente não sabe Se ela é do próximo Temporada A gente não sabe Que eu acho Que é muito mais fácil De um próximo capítulo Pra ter uma mudança Tão grandiosa Assim né Aqui ser o centro Da ilha e tal Do que simplesmente De uma atualização Pra outra Acontecer isso Com o mapa Um pouco diferente Uma outra coisa Que nós temos aqui Também é essa outra imagem Com mais e mais montanhas Aqui parece que Parece uma enteira elétrica Aqui olha só Parece que aqui tá passando E aqui é uns Né As descidas de água Um buraquinho aqui Descido de água Montanhas bem altas Aqui certo Aqui atrás parece Uma barreira Aqui atrás também Montanhas aqui Então basicamente Essa aqui Eu acho que tem uma casinha Também aqui Com outro Jones Vamos ver se todas elas Têm um Jones Tá essa daqui Eu não consigo ver um Jones Deve ser Porque deve estar muito pequeno Mas aqui tem um Jones Aqui tem um Jones Jones Aqui não tem E aqui Jones É verdade E voltando aqui A gente tem algum bloco De comando Um bloco de texto Aqui A gente não sabe O que que é Porque né Se você conseguir ler Isso daqui Ah tá Então calma Ó o Noguizera vai traduzir Isso daqui ó Você é um cara inscrito Por favor utilize o código Castor Aí ó Apoie o código Castor Noguizera é brabo Outra imagem aqui Que também nós temos Um Jones Com a mão levantada Agora não sei Se aquele Jones Com a mão levantada É ele só Com a mão levantada Ou se simplesmente Ele segurando uma M4 Tá Aqui nós temos um posterzinho Não parece Parece um local Vaporwave Provavelmente é uma Das realidades Que o Jones entrou Nessa outra aqui Nós temos o Jones Com um capacete Meio de astronauta E aqui Provavelmente é do lado do sol Né Porque tá brilhante Vermelhão E vários outros planetas Em volta Aqui nós temos Um Jones Também num local Bem colorido Talvez seja como Por exemplo No evento lá Da Ariana Grande Que tem aquelas Árvores coloridas E tudo mais Pode ser isso daqui também Aqui nós temos Uma Ramirez Pescando Um peixe Um peixe Isso eu ia falar Que seria o fundação Mas seria muito esquisito né Que seria cinza Com o negócio Vermelho aqui Negócio meio azulado Podia ser E aqui um Jones Agora sim Dá pra ver que é um Jones Loirinho aqui No meio da água Péreo da água Na real né Temos aqui também Um Jones Olhando pra O que parece ser Uma cidade Isso daqui parece ser Bastante uma cidade Com vários pontos Aqui Prédios Não sei se é prédios Ou torres Mas tá nessa distância Se pá é prédio Negócio meio azulado Aqui Mano Isso aqui é basicamente Outra realidade total Tá ligado E aqui ele com Sei lá o que Parece ser um bicho Na real É um bicho Um bicho de rosa Um bicho de flor Não sei Aqui temos meio que um jardim Atrás dele Que no caso Provavelmente é um planeta E esse daqui deve ser o morador Desse planeta E aqui nós temos Safes diferentes Aqui nós temos Provavelmente alguns Comandos de safe É a safe que a gente conhece A redondinha Porque tá meio Achatada a imagem Mas aqui é a safe Que a gente conhece A redondinha Beleza Aqui nós temos Uma safe oval Bem diferente Seria legal se o Fortnite Adicionasse safes Diferenciadas E aqui uma Completamente diferente Do que fora da curva Que no caso é uma safe Triangular E cara Isso daqui seria Bem interessante Porque quem tivesse aqui Se a safe mexer um pouquinho O cara é completamente Engolido pela safe E fica bem difícil De ele sair E aqui Anda muito mais rápido Do que um círculo oval Já que o círculo oval Ele vai fechando Triangular Ele vai fechar em linha reta Então acho que vai ser Bem mais rápido Se tivesse um esquema Desde aqui Seria interessante Se elas implementarem Isso numa próxima temporada Ou um próximo capítulo No próximo capítulo Pra vir uma coisa diferenciada Pra poder mudar um pouquinho O estilo de jogo Tá ligado? Porque a gente já conhece A safe redonda Basicamente todo jogo Tem uma safe redonda E seria interessante Se o Fortnite adicionasse Isso de safes Diferenciadas Geométricas Triangulares Hexagonais Quadradas Seria bem diferente E seria bem interessante Jogar partidas assim Nem que se fosse Um MTL Mas seria mó trampa Pra eles configurarem Isso tudo Obviamente dá pra ver aqui Que ele tem alguns comandos Aqui provavelmente Pra ele estar mexendo Nessa safe Mas isso aqui Fica para um próximo vídeo Onde eu vou falar Exatamente o que Que tá acontecendo A gente vive numa realidade O que tá confirmando Aqui pra gente É isso, tá? E cara, eu tava procurando aqui Algumas concepts Relacionadas ao mapa Do Fortnite E eu encontrei essa daqui E seria muito legal Se tivesse algo do tipo Porque falta diversidade É o que eu sinto No Fortnite É que falta diversidade No mapa do capítulo 1 Nós tínhamos lá Deserto, mapa normal Praia Tínhamos também Neve E várias outras coisas Pra deixar o jogo Muito divertido E muito diferente Você saber Em qual área que você tava Apenas de olhar pro chão Hoje se eu tirar uma print Próximo ao Monte Cal Obviamente onde não tem neve E tirar um local Lá perto do Castelo do Coral Você vai saber Aonde cada Você não sabe Da onde eu tirei Agora se eu tirasse Uma do deserto E uma na neve Você sabia que eu tava Próximo a Pico Polar Ou se eu estava próximo A Paraíso das Palmeiras Lá no capítulo 1 E isso aqui Tem bastante 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 Diversidade Algum local Aqui um pouquinho Mais com musgo Aqui uma cidade Mais fechada Uma floresta densa Uma floresta de savana Aqui uma floresta diferenciada Outra cor de floresta Aqui Várias rochas Um vulcão Com musina Coisas diferentes Legal pra você ir andando Pelo mapa E você vendo diferença Acontecendo na sua frente Mudança acontecendo na sua frente Isso é legal Precisamos disso aqui Para o capítulo 3 Se realmente for ter Um novo mapa Que provavelmente É o que vai ter Um novo mapa aí No capítulo 3 Do Fortnite Seria insano Rapaziada Deixa aquele likezão Aqui embaixo Se inscreve no canal Não esquece de usar o código Castro na sua loja de itens E galera Muito obrigado pela presença Valeu, falou E eu fui Tchau